Soberano Deus e Eterno Pai, em nome do Teu Filho, amado Jesus Cristo, mais uma madrugada eu estou na Tua santa presença. Pai, que honra, que prazer poder estar aqui diante do Teu altar. Que prazer, Pai, poder levar os meus pensamentos, poder, meu Pai, colocar diante de Ti a vida deste homem, a vida desta mulher. É uma honra, Pai, para mim ser um anjo intercessor. Agradeço porque o Senhor me levantou. As lutas não são poucas, as lutas não são poucas, mas o Senhor até aqui tem me sustentado. E eu creio que assim o Senhor vai continuar fazendo. Toda honra e toda glória é somente para Ti, que é o meu Deus, que é o meu Paisinho amado, o Deus que eu amo, o Deus que sempre está comigo. Quando todos se vão, é o Senhor que fica do nosso lado. Aleluia! Glorificado seja o Senhor. Pai, eu quero nesta madrugada apresentar a vida deste homem, desta mulher. E eu quero determinar sobre a vida deles o renovo, o recomeço, o restituir, a restauração. Pai, eu quero pedir que neste momento o Senhor traga-nos para a vida dele. Pai, faça a restauração, faça o restituir. Ah, Senhor, entra com o Teu poder e com a Tua glória, Senhor. Passa com o Teu renovo, Senhor. Faça a reconstrução, Senhor, dos muros, meu Pai, dos muros de proteção, Senhor. Ah, meu Pai, blinda esta mulher, blinda este homem, Senhor. Chega com o recomeço, meu Pai, porque ela se perdeu na história e não sabe como recomeçar. Mas o Senhor é o Deus que levanta anjos e vai ajudar esta mulher a recomeçar. Filha, você vai recomeçar. Deus vai colocar anjos e você vai recomeçar. Você está me ouvindo? O Senhor está dizendo, mulher, que você vai recomeçar. Você vai recomeçar, aleluia. Glorificado, glorificado seja o nosso Deus, hein, homem? Vai haver restauração. O Senhor vai restaurar, restaurar, reconstruir. O Senhor vai restaurar. O Senhor não joga nada fora, não. O Senhor, Ele reconstrói. O Senhor, Ele aproveita. O Senhor, Ele aproveita. Ele não joga ninguém fora. Ele não joga ninguém fora. Não joga ninguém fora. Agora, o Senhor trouxe esta palavra de Neemias na reconstrução daquela cidade. Onde Ele pegou as pedras que ninguém mais queria. As pedras queimadas. As pedras que foram deixadas para trás. As pedras. Ah, o Senhor entrou com o poder dEle. O Senhor entrou com o poder dEle e reconstruiu usando Neemias. E hoje o Senhor entra com o poder dEle e vai reconstruir. Ele vai reconstruir a tua história. Ele vai reconstruir a tua empresa. Ele vai reconstruir a tua vida financeira. Ele vai reconstruir a tua saúde mental, física, emocional. O Senhor vai reconstruir a tua família. O Senhor vai reconstruir. O Senhor vai reconstruir. O Senhor vai restaurar. O Senhor está restaurando. O Senhor está restituindo. O Senhor está devolvendo. O Senhor está devolvendo aquilo que roubaram que é seu, mulher. O Senhor está restituindo. O Senhor está trazendo para as tuas mãos aquilo que tomaram. Aquilo que você não queria liberar. O Senhor está trazendo de volta. O filho pródigo está voltando. O filho pródigo está voltando. Aleluia, Senhor. Chegou o tempo de recomeçar. Chegou o tempo de renovar. Chegou o tempo, Senhor, de restituir. Chegou o tempo da restauração. Senhor, apressa-te. Apressa-te. Apressa, Pai. Faça na vida desta mulher o que o Senhor tem, meu Pai, para fazer em cinco anos. Faça em cinco horas. Oh, aleluia, Senhor. Oh, Deus poderoso de Israel. Toda honra, toda glória seja dada em teu nome, Senhor. Toda honra e toda glória seja dada somente a ti, Pai. Oh, santo, santo, santo. Senhor, onipotente, onipresente, onisciente, grande, poderoso de Israel. Entra com teu poder, Senhor. Restaura, meu Pai. Entra com teu renovo, com recomeçar, com restituir. Faça uma obra na vida desta mulher, na vida deste homem. Homem de Deus, levanta as tuas mãos para o céu. Mulher de Deus, levanta as tuas mãos para o céu. E diga, Pai, eu quero ver a restauração que o Senhor tem para todas as áreas da minha vida. Eu quero ser restaurada. Eu quero ter uma vida restaurada. Restitui tudo o que eu perdi. Eu perdi a alegria. Eu perdi o prazer. Eu perdi, meu Pai, o amor. Eu perdi, meu Pai, elos. Eu perdi amizades. Eu perdi a fé. Pai, restaura. Restitui tudo o que eu perdi, Pai. Oh, santo, santo de Israel. Oh, aleluia, aleluia. Eu sinto, meu Pai. Eu sinto o manar caindo do céu. Eu sinto jorrando água das pedras. Deste coração, meu Pai, que era uma pedra que não jorrava mais nada. Vai começar a jorrar amor. Vai começar a jorrar, meu Pai, alegria. Vai começar a jorrar, meu Pai, respeito, fidelidade. Ah, santo, santo de Israel. Faz isto, Pai, em nome do Teu Filho, amado Jesus Cristo. E eu sei que eu posso Te glorificar. Porque o meu Deus grande, o meu amado, o adonado poderoso, digno de toda honra e de toda glória. Santo, santo de Israel, que sempre se atenta a ouvir a nossa oração. Aleluia, aleluia, aleluia. Pai, grande és Tua em poder. E eu sei, conforme foi orado, o Senhor já fez. Em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. Amém. Você crê, meu amado? Você crê que você recebeu a restauração, o restituir, o recomeço, o renovo? Você crê? Se você crê, digita aí nos comentários, amém. Curta essa oração, se você curtiu. Se você gostou, deixa seu like. Compartilha com mais alguém que precisa receber essa poção de alegria também. Essa poção de renovo, de restauração. Eu quero que você se inscreva nesse canal, acione o sininho, para ficar sempre recebendo as notificações de tudo que nós postamos aqui. Amém? Fique com o Senhor Jesus. Eu espero por você nesse mesmo horário, tá bom?